Amor de cachorrinho na época de corona, a posse de cachorro protege contra a solidão para quem mora sozinho durante o bloqueio do Covid-19. A pandemia do Covid-19 resultou em muitos países impondo um bloqueio, pelo qual as pessoas são instruídas a ficar em casa. O objetivo desse estudo foi capturar a experiência de tal bloqueio em australianos que vivem sozinhos, com e sem cachorro ou gato. 384 participantes completaram uma pesquisa online avaliando seus níveis de solidão, atenção plena e humorístico para os participantes que possuem um cachorro ou gato, uma medida das interações cão-gato também foi administrada. Bem como duas perguntas abertas sobre como ser dono de um animal de estimação afetou sua experiência com o Covid-19 e como o Covid-19 afetou seu animal de estimação. Ao contrário das expectativas, os donos de gatos foram considerados menos atentos do que os não donos e as interações com animais de estimação não levaram em conta os níveis de solidão ou as níveis de atenção plena. De acordo com nossas expectativas, no entanto, o estresse e a depressão previram positivamente a solidão, enquanto a atenção plena e ser dono de um cachorro foram protetores contra isso. Os insights das respostas qualitativas sugerem que isso pode ser devido ao fato de que os cães incentivam uma rotina que envolve sair de casa e passear, o que oferece oportunidades de socializar com outras pessoas fazendo a mesma coisa. Essas descobertas se somam à literatura emergente sobre o bem-estar mental durante um bloqueio e o papel único que os animais de estimação desempenham nas experiências de seus donos.